Morote Pagala Pore borama pagaala Na hidia adi kuh seko riya Short hara chhorela ắng kayasa kunliya Hataracas chhodrela li kayasa kunliya Urshipping A CIDADE NOVA o gajala bode lago e o minho de nada a pai e tho tor moroti pagala torre bolom pagala torre moroti pagala nahi piada ari tuha se cor moro jaba chodhela kayaama t'o corela bahatara jaba chodhela O que é isso? Não há hoje, não me saiu, não me saiu, já tem European ouvido, eu não me saiu, não me saiu, não me saiu, não me saiu, não me saiu. A CIDADE NO BRASIL